Bom dia, meu nome é Leonardo e eu vou apresentar o trabalho de iniciação científica Comparação dos modelos BERT e SNIPS para a compreensão de linguagem natural para assistente virtual ADA A ADA, assistente distribuída avançada, é uma assistente virtual controlada por voz assim como a Alexa da Amazon ou a Siri da Apple que está sendo desenvolvida pelo grupo de extensão universitário USP CodeLab A ADA será capaz de controlar e interagir com dispositivos de IoT, Internet das Coisas como luzes, portas, oil e outros dispositivos smart Ela é projetada usando uma arquitetura de microserviços onde cada serviço é responsável por um componente de uma assistente virtual Um desses componentes é o componente de compreensão de linguagem natural que permite à assistente converter a fala do usuário em uma sequência de ações que possa ser executada por ela A compreensão de linguagem natural é uma sub-área da inteligência artificial especificamente da área de processamento de linguagem natural que tem como objetivo traduzir textos ou falas de uma linguagem natural como português ou inglês para uma linguagem formal como a lógica de primeira ordem ou uma representação em forma de gráforo para que essa fala possa ser então processada por algum algoritmo ou programa que possa extrair do texto informações que ele possa usar Dentre as tarefas que fazem parte da compreensão de linguagem natural as mais relevantes para uma assistente virtual como a ADA são as tarefas de classificação de intenção e de slot feeling A classificação de intenção tem como objetivo identificar a intenção que uma fala expressa Se um usuário da assistente fala para acender uma luz A assistente tem que ser capaz de reconhecer que alguma luz deve ser acesa Já a tarefa de slot feeling tem como objetivo extrair do texto da fala do usuário os termos que representam as entidades relevantes à ação que essa fala expressa Se um usuário pede para acender a luz da sala A assistente tem que ser capaz de reconhecer que a sala é o lugar onde está a luz para que ela possa se comunicar com o dispositivo correto Tendo isso em mente, o objetivo desse trabalho foi testar diferentes soluções que realizem essas tarefas e comparar sua performance para que uma delas possa ser utilizada no serviço de compreensão de linguagem natural da ADA As soluções comparadas foram a Snips NLU e um modelo que utiliza o modelo de linguagem Invert A Snips NLU é uma biblioteca de compreensão de linguagem natural criada pela Snips Voice Platform especificamente para o uso em assistentes virtuais sendo capaz de executar em microprocessadores de dispositivos IoT e controlá-los Ela utiliza dois modelos um determinístico que usa expressões regulares e pattern matching tanto para a classificação de intenção quanto para a extração dos slots para garantir que frases presentes no conjunto de dados de treinamento serão classificadas corretamente Já o modelo probabilístico utiliza uma regressão logística para classificar as frases que não aparecem no treinamento e um conjunto de conditional random fields, ou CRFs cada um treinado para reconhecer os slots de uma intenção O outro modelo testado utiliza o BIRT que é o Bidirectional Encoder Representations from Transformers que é um modelo de Deep Learning baseado em Transformers criado pela Google para aprender modelos de linguagem pré-treinados Ele gera uma representação vetorial contextual e bidireticional ou seja, ele aprende no pré-treinamento representações vetoriais das palavras ou dos tokens do vocabulário dele que levam em conta os contextos em que a palavra aparece tanto à esquerda quanto à direita ao contrário de modelos como o GPT da OpenAI que são unidirecionais e utilizam apenas os tokens à esquerda Os tokens que o BIRT utiliza são gerados pelo algoritmo WordPeace que quebra as palavras do vocabulário em sub-palavras de forma que maximize a probabilidade do dataset de treinamento Isso também permite que ele identifique melhor palavras complexas que não aparecem no vocabulário dele Como um exemplo mostrado aqui a palavra acenda é quebrada em dois tokens separados Para utilizar o BIRT para classificação de intenção utilizamos uma SoftMax Para a SlotFilling utilizamos uma CRF Conditional Random Field que classifica cada token da entrada levando em conta a classificação do elemento anterior Para realizar a comparação nós criamos um dataset de comandos para a ADA que foi utilizado para treinar ambos os modelos As métricas que usamos foram a precisão da classificação de intenção que é a porcentagem de frases classificadas corretamente e a pontuação F1 da classificação dos slots que combina as métricas de precisão e recall Os resultados que obtivemos estão mostrados nessa tabela Como podem ver, a biblioteca SnipsNLU obteve uma precisão de 100% em classificação de intenção enquanto o BIRT obteve uma precisão de quase 95% Já em SlotFilling o BIRT obteve um valor de quase 100% no F1 e a SnipsNLU quase 97% Assim, os dados mostram que ambos os modelos são adequados para serem utilizados em um assistente como a ADA porém eles têm pontos fortes e diferentes que devem ser levados em consideração antes de integrar um deles à assistente Com a SnipsNLU, ela tem a precisão melhor e o BIRT classifica os slots melhor Bom, tendo esses resultados eu vou agora demonstrar a saída que cada um desses modelos produz com duas frases de exemplo que são comandos que um usuário poderia dar à ADA O primeiro modelo que nós demonstraremos será o Snips e a frase que será usada é acenda as luzes da sala por favor Como podem ver o SnipsNLU conseguiu identificar corretamente que a intenção da fala é acender a luz que é Light On que o alvo dessa ação são luzes e que a Room o lugar em que essas luzes estão é a sala Uma outra frase que nós podemos usar é tranque as gavetas do escritório E aqui, neste caso o Snips, ele conseguiu identificar que a intenção da fala é lock que é trancar e identificou que o alvo da ação são as gavetas mas ele não conseguiu identificar que o escritório é o local onde as gavetas estão agora para a demonstração com o Bert nós usaremos as mesmas frases que é acenda as luzes da sala por favor como vocês puderam ver o modelo do Bert demorou muito mais tempo para produzir a saída e isso se dá porque o modelo do Bert por ser um modelo de transformador que foi treinado ele tem milhões de parâmetros que tem que ser carregados antes de poder ser usado e por isso o tempo de inicialização dele é muito maior do que o do Snips que contém um modelo menor porém a saída do modelo do Bert com esta primeira frase é exatamente igual a do modelo Snips as luzes devem ser acesas o alvo é luzes e o lugar é a sala com a segunda frase que tranque as gavetas do escritório de novo o Bert ele demora para carregar só que dessa vez ele produz aqui que a intenção é trancar no caso o lock o alvo são as gavetas mas ele também identificou que o escritório é a localização das gavetas então ele conseguiu identificar o lugar das gavetas classificando o escritório corretamente o que o modelo do Snips não conseguiu fazer e com isso eu termino a minha apresentação do necessário que o escritório não conseguiu tudo so o escritório O que é isso?